. 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 O historiador disse, o historiador falou. Qual historiador? Qual obra do historiador? Então, não incorra nesse erro. Todos os meus alunos, eles aprendem a citar a fonte. Inclusive, se você tem dificuldade em preparar uma mensagem, precisa de ajuda no seu ministério para preparar mensagens ou preparar mensagens com mais profundidade, sendo iniciante, intermediário ou avançado. Primeiro link na descrição, em contato com o nosso escritório, que você vai ser muito bem atendido e conhecer todos os nossos cursos. Então, tudo que eu vou trazer para você agora é respaldado em Champlin, versículo por versículo. Para mim, uma das principais enciclopédias que todo pregador tem que ter na minha cabeça. Essa aqui, o pregador, o estudioso da palavra, precisa buscar, tem um valor muito alto. Mas essa aí, Champlin, hoje, dia 23 de outubro, 587 reais, Antigo Testamento, 593 reais, Novo Testamento. Soma tudo, divide por 10 vezes, sem juros no cartão. Você tem Champlin, para mim, uma das maiores enciclopédias de estudo para pregadores. Então, fica a dica para você. Tudo que eu vou trazer aqui, você que não tem Champlin, fique tranquilo. Tudo que eu vou trazer aqui vai ser respaldado em Champlin, em cima das dracmas perdidas, ou da dracma perdida. Vamos lá, então? Nosso texto base, Pé de Papai Caneta, é Lucas 15, do 8 ao 10. Um texto lindo para você trazer uma mensagem muito boa, de evangelismo, para culto de pessoas que estão afastadas. É um texto muito bom. Vamos lá, então? Nosso texto diz assim, Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrares comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que também a alegria, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, Lucas 15, 8 ao 10, dracmas perdidos. Vamos lá, então, para as dicas, para aprofundar a sua mensagem sobre dracma perdida. A dracma grega era uma moeda de prata, que tinha praticamente o mesmo valor de um denário romano, que é igual a um dia de trabalho. Pronto. Essa informação aqui te ajuda a entender mais ou menos o valor daquela dracma. Eu, nas minhas pregações, eu não tenho por hábito pegar medidas, frações, distâncias e levar para quem está me ouvindo do jeito que a Bíblia preserva. Por que não? Exemplo. Golias media cinco cóvados e dois palmos. O que que endossa a minha pregação dizer isso? Nada. O que que eu faço nas minhas mensagens? Eu converto cóvados em centímetros e prego dizendo que Golias tinha 3 metros e 10 centímetros ou 15 centímetros, entendendo que um cóvado são 50 centímetros, que vai da ponta do cotovelo à ponta do indicador. Por isso que são cóvados. Perceberam? O que os meus ouvintes, o que que a igreja ganha comigo dizendo que ele media cinco cóvados? Nada. O que que a igreja ganha comigo dizendo que ele media 3 metros? Tudo. Ajuda a igreja a visualizar a altura do gigante, o tamanho da arca, a quantidade de litros de vinho que Jesus multiplicou, enfim, transformou no carro. Então, minha dica para você, todos os alunos que caminham comigo, eles têm essa tabela de conversão e trabalham em cima desses números para dar mais clareza nas suas mensagens. Então, fica essa dica para você. Quando eu pego um dia de trabalho, o que que eu faço? Salário do Brasil, 1.320. Dias trabalhados, 22. Divido, 60 reais. Então, uma dracma é equivalente mais ou menos aos dias de hoje em 60 reais. Olha como é que a sua mensagem ganha um corpo. Olha como esse estudo dá mais profundidade para a sua mensagem, ok? Ok. Então, se ela tinha 10 dracmas, ela tinha 600 reais, hein, dracma? Só que ela perdeu uma. E aí, baseado nessa informação, olha o que vai mudar. Considerando a extrema promesa em que viviam os habitantes da Palestina naquela época, essas 10 dracmas provavelmente representavam as economias daquela mulher durante toda a vida útil dela. Anota isso. Por isso mesmo, a perda de ao menos uma única moeda representava 10% desse total, que significava um prejuízo muito alto. Ou seja, essa mulher, então, partindo dessa nossa matemática, tinha um total de dracma de 600 reais, perde uma e agora só tem 540. Vamos caminhar. Baixei essa foto aí para você poder entender o que seria um colar, um adorno daqueles dias com as dracmas. Seria mais ou menos assim, ó. O valor dessa moeda seria um aumento aumentado ainda mais se porventura fizesse parte de um ornamento de cabelo, igual esse que você está vendo. Melhor foto que eu contei na internet. Perceba que a personagem da nossa parábola só tem 10. Tendendo em contar o dessa mulher, ela tem aproximadamente 60. Ou seja, esse colar, nos dias de hoje, teria um valor de quanto? 3.600 reais. Está percebendo como é interessante essas informações dos seus estudos? Para você endossar a sua mensagem? Então, perceba que a nossa personagem dessa história só tinha o quê? 10 dracmas. A Bíblia não afirma se ela tinha um colar. E aqui eu tenho um adendo para você. O que você mais vai ouvir são pregadores dizendo Ai, ela tinha um colar. E naquele colar? A Bíblia não diz que era um colar. Por favor, não diga. Quando eu estudo Bacom, Flávio Joséfo e Champley, nenhum deles afirma que era um colar. O que a Bíblia diz que ela tinha? 10 dracmas. Ponto. Era o que ela tinha. Se era um colar com 10 dracmas, se era um potinho com 10 dracmas, a Bíblia não diz. Não passa de conjetura. Então, cuidado ao você ouvir os pregadores aí falando que era quando a Bíblia diz que não é. Então, deixa só uma nota. aí nos seus estudos para que você não fale aquilo que a Bíblia não falou. Dentro desse princípio, olha que interessante. E alguns, ó, sugerem. Champley está dizendo que alguns sugerem que a preservação dessa unidade do ornamento seria representada pela fidelidade dessa mulher ao marido. Olha que coisa linda. Pastor, se está sugerindo, como eu trago uma sugestão, já que não está na Bíblia, o que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte. Alguns comentaristas ou estudos dizem que, se fosse um colar, representaria a fidelidade dela para com o esposo. Ou seja, se ela perdesse uma daquelas 10, ela estaria sendo infiel ao esposo. Não estaria cuidando bem daquilo que o esposo deu para ela como presente. Então, partiu desse princípio. Ela teria que correr muito, acelerar toda a busca, para quando o esposo chegasse em casa, encontrar-se ela completa com tudo aquilo que ele entregou para ela. Lindo, né? Já consegui imaginar a sua pregação pegando essa dica? Linda demais. Ou seja, Deus deixou presente para nós e quando ele voltar, temos que estar completo diante dele. Se você perdeu alguma das dracmas que o pai te entregou, olha você pregando essa mensagem. Que coisa linda. Ô, meu Deus, está dando vontade de pregar, mas, desculpa, que eu fico empolgado. Então, ele sugere, então, trabalhe isso como uma sugestão, não como uma afirmação. E para a gente começar a encerrar, ela teve que acender uma lâmpada, ou seja, a candeia, porque as casas pequenas da Palestina, naquela época, das classes mais humildes, usavam, ou seja, elas não tinham janelas. A única maneira da luz entrar era através da porta. Ou seja, ela precisava, então, acender a candeia, porque não tinha luz naquela casa, uma luz natural. E aí, eu trouxe essa, uma imagem das casas do Antigo Testamento, na época da Palestina, antiga, tá ok? E aí, você entende, então, que ela tem que dobrar os joelhos, olha, o que eu tenho que fazer quando eu perco aquilo de precioso que o pai me deu? Olha a coisa linda. Dobrar os joelhos, me prostrar e procurar. Bem, essas são as dicas que eu quero deixar para você aqui sobre a dracma perdida, lembrando que todo o fundamento aqui foi retirado de Shamblin, versículo por versículo, nesse caso aqui, específico, em Lucas, capítulo 15. Agora, eu te faço uma pergunta. Do que, dessa estuda aqui, o que mais te pegou? O que mais falou o seu coração? Deixa aqui nos comentários. O que é que você pode agregar o seu relato aqui nos comentários é muito importante? Porque talvez você tenha uma revelação que eu não tenha tido e você vai endossar a minha mensagem e ajudar as centenas e milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, se você tem uma revelação a mais sobre esse versículo, deixa aqui nos comentários e deixa para mim qual o texto bíblico que você quer que eu prepare o estudo em cima usando o comentário de Champlain versículo por versículo. O próximo vídeo, se for um texto que tenha um engajamento muito bom, eu vou pegar a sua informação, vou printar o teu nome, botar na tela e vamos abordar o texto que você deixar aqui embaixo para a gente. Então, deixa aqui embaixo para a gente qual o texto que você deseja que a gente aborde aí no Champlain versículo por versículo. Estou deixando para você agora uma playlist completa das nossas dicas para pregadores. Clica nessa dica aí, vai te ajudar muito. Estou deixando esse vídeo, essa pregação aqui em especial que vai te ajudar muito no crescimento do seu ministério. Lembrando que se inscreva no nosso canal, clique e ative o sininho para não perder nada que acontece aqui, tá bom? Obrigado, meu carinho, te vejo no próximo vídeo. Beijo no seu coração, graça e paz.